Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias Dando sequência a nossa série dos 5 robôs, esse já é o vídeo de número 16 aqui da série pessoal Como vocês já leram aí no título do vídeo, a partir de agora é risco zero aqui na conta Sei que teve algumas pessoas que chegaram a criticar o que eu fiz aqui na conta Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que pelo menos aqui, particularmente nessa minha conta A partir de agora é risco zero Então fiquem comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês o porquê estou falando que é risco zero aqui nessa conta pessoal E quem está chegando agora aqui no canal já gostou desse tipo de conteúdo Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações No final do vídeo se gostou deixa um like e um comentário que isso ajuda bastante o engajamento do vídeo Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui os lucros da semana, do dia Mostrar pra vocês também como que está o rebaixamento da conta Como ficou a conta depois do novo setup que fizemos na semana passada Já vou adiantando aí pra vocês que ficou muito bom tá essa mudança Então dando sequência aqui no vídeo pessoal Vamos rodar aqui a conta, mostrar ativo por ativo, robô por robô E a gente vai comentando como que foi aqui a semana tá Lembrando que essa é uma conta lá na corretora FBS, conta Cent A gente opera com conta Cent porque conseguimos operar com pouco capital A partir de 100 dólares pra seguir essa estratégia Claro, quem tiver um capital maior pode fazer a mesma estratégia Porque é feita a partir de 10 mil dólares na conta Seja 10 mil dólares em conta ECN, conta Standard padrão Porque esses mesmos 100 dólares em conta Cent é multiplicado por 100 vezes Então aparece 10 mil dentro do MetaTrader aí Então a gente trabalha aqui nessa conta com 5 robôs Nesse momento estamos operando aqui com 8 ativos, 8 pares de moedas Tudo em H1 A gente utiliza a plataforma MetaTrader 4 Tem diferença da nossa série de aposentadoria que lá é MetaTrader 5 E lá a gente vai fazendo aportes todos os meses Usando o lucro do robô e aportes na conta Aqui na série dos 5 robôs é o contrário disso A gente arrisca um pouco mais E a gente vai fazendo o capital crescer, pessoal Então vamos lá Aqui no Euro Scalper essa semana bem tranquilo novamente Nenhuma operação aberta O mercado já está fechando aqui nessa sexta-feira Aqui no GBPUSD, pessoal É onde ficou o maior número de operações em aberto, tá? Vou mostrar o rebaixamento pra vocês daqui a pouco aqui na conta Aí vocês vão ver aí que o rebaixamento maior está vindo aqui desse ativo Praticamente aí nas outras semanas estava bem tranquilo Só que como pegou uma tendência muito forte Retornou pouco, né? Teve pouco pullback aqui nesse ativo Então ainda não conseguimos fechar as operações Mas falta pouco, né? O TP já está próximo aqui do preço Acredito que semana que vem aí no início A gente já consiga fechar essas operações Aqui com o J-Droid no GBPUSD No Euro USD utilizamos também o J-Droid Que foi a mudança que fizemos na semana passada E agora estamos utilizando o J-Droid, né? Quem quiser saber mais detalhes Basta assistir o vídeo anterior a esse Que é o vídeo número 15 da série dos 5 robôs Lembrando também que todos esses robôs com o setup atualizado Está pra download lá no nosso grupo do Telegram Tem um link na descrição desse vídeo, pessoal Aqui no SD-JPY A gente utiliza o robô Gridmaster Está bem tranquilo aí também nesse momento, né? Pouquíssimas operações em aberto Aqui no GBP-NZD Que foi o ativo que deu mais trabalho aqui Durante toda a série, né? Quem acompanha, quem segue aí essa estratégia sabe Então é por isso que a gente retirou o GBP-NZD Com o Profissional 2 Agora estamos usando apenas esse ativo Com o Profissional 1 E fizemos uma mudança também no setup Conforme foi falado no vídeo anterior AudiCAD, pessoal Nesse ativo aqui a gente utiliza o Profissional 1 Tem bastante operações em aberto também Mas o rebaixamento maior não vem daqui, tá? Então por enquanto está bem tranquilo também Aqui no EuroSD e NZD-CHF Utilizamos o robô Profissional 2 Tem bastante operações em aberto aqui também no EuroSD Com o Profissional 2 Mas nada que assuste no momento Em relação ao rebaixamento da conta Como falei para vocês O risco maior aqui nesse momento Está aqui no GBP-USD com o J-Droid Porque ele faz entradas um pouco maiores Que os outros robôs, tá? Então sempre aqui na conta, pessoal Vai ter um robô ou outro Que vai estar sim fazendo operações Com lotes um pouco mais alto Que é onde a gente consegue arriscar um pouco mais Fazer um lucro maior Então vou mostrar para vocês agora aqui O rebaixamento da conta Como está nesse momento Puxar aqui, ó A ordem maior Está com 85 dólares centos Que é aqui no GBP-USD Com lote de 0.18 Mas o lote maior foi 0.27, tá? Como falei para vocês É onde está o risco maior aqui na conta nesse momento Mas nada que assuste, tá, pessoal? Então nesse momento O rebaixamento da conta está com 861 dólares centos A conta está com 13.246 Começamos com 10.000 Porque é uma conta cento lá na corretora FBS Tem pessoas que me perguntam aí Se tem outra corretora para indicar Para utilizar conta cento Eu sempre falo para vocês Que além da FBS Tem a corretora Roboforex Que é uma das maiores corretoras que existe aí Tem um link na descrição para vocês Com o meu código Então utilizando esse código Na hora de abertura de conta do MetaTrader 4 Você insere esse código E você consegue abrir lotes iniciais de 0.01 E quem não utiliza esse código promocional Não consegue abrir lotes iniciais de 0.01 O lote inicial será de 0.10, pessoal Então aí você vai ter que ter uma conta bem maior Para começar Quem não quiser utilizar esse código promocional, né? Vou mostrar aqui para vocês agora o histórico da conta Esse aqui foi o resultado de hoje 125 dólares centos Essas são as operações aí já fechadas Mostrar aqui para vocês como que foi o lucro aqui da semana também Vamos puxar aqui o histórico personalizado Estou gravando esse vídeo no dia 16 de junho, né? 2023 A gente pega lá desde o domingo, né? Que é quando o mercado abriu Até a data de hoje Dar um ok aqui Então essas foram todas as operações aí que tivemos na semana, pessoal Deu 649 dólares centos, tá? Então agora eu quero falar para vocês o porquê é o risco zero aqui nessa conta Essa conta, pessoal, comecei com 100 dólares Já ultrapassamos dos 100% dessa conta E mês passado eu retirei 90% do meu capital investido aqui na conta Então eu tirei 90 dólares Ficou apenas 10 dólares de investimento O restante tudo lucro, né? Então praticamente isso aqui é tudo lucro Não tem risco O que mais, pessoal? Então agora nesse vídeo eu vou retirar aqui o restante E a partir desse momento Vamos operar aqui apenas com os lucros, pessoal Que é o que eu sempre indico vocês fazerem, tá? O quanto antes Retirem o seu capital investido E operem apenas com os lucros, né? Tem gente que me criticou por causa disso Quando eu fiz o saque, né? Falaram que era melhor eu ter deixado a conta crescer Cada vez mais, cada vez mais Mas já sabemos dos riscos aí do mercado, né? Porque é uma renda variável Nada aqui é certeza Pode ser que um dia você venha quebrar a conta e perder tudo Então você perdeu tempo e dinheiro Então dessa forma O quanto antes você retirar o seu capital investido E começar a operar apenas com os lucros Pelo menos você não tem mais risco de perder dinheiro, né? Então vou fazer agora aqui um saque na conta Entrando lá dentro da corretora FBS Então como tem 13.246 aqui Vai ficar com 12.246 Porque eu vou estar retirando 10 dólares Que seria 1.000 dólares centos aqui, né? Então vamos lá Então aqui está a nossa conta da série dos 5 robôs 123 dólares, né? Tem gente que tem essa dúvida, né? Como que aparece dentro da corretora Se lá no MetaTrader está com 12.353, né? Tirando aquele rebaixamento Então aqui dentro da corretora Você vê o verdadeiro saldo da conta, né? Em dólares Que é o saldo que você tem para retirar Tem gente que tem dúvidas também Perguntando Ah, mas se eu fiz 100 dólares na conta centos 200 dólares Quanto que dá isso em dólar? Como a conta é multiplicada por 100 vezes, pessoal Aumenta 100 vezes Então os lucros que você faz na conta É proporcional a isso também Então se deu 100 dólares na conta Quer dizer que você fez 1 dólar Vai aparecer 1 dólar a mais aqui na conta Se você fez 500 dólares na conta centos Seria 500 dólares centos, né? Você fez 5 dólares nessa conta, tá? Então eu vou estar retirando 10 dólares aqui da conta Então a partir de agora sim Vamos começar a operar aí apenas com os lucros, pessoal Clicando aqui em Withdraw Essas são as formas de saque aqui da corretora, tá? Pra quem não sabe, são todas essas formas Eu sempre gosto de utilizar o SDT TRC20 Como sempre falo aqui nos vídeos Então eu retiro aqui E já cai lá na minha carteira da Binance, né? A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo Uma das mais seguras que existe E as taxas deles Tanto pra você transferir reais do seu banco pra lá E também sacar É muito pequeno, compensa muito Por exemplo, compensa muito mais Do que você depositar e sacar via Pix Aqui direto dentro da corretora Ou então utilizar cartão de crédito Utilizar boleto Que tem muita gente que faz isso, né? Ou às vezes transferência direto do seu banco Pra dentro da corretora Então isso tem muita taxa de câmbio, pessoal Aqui no canal tem vídeo Que eu explico passo a passo Como que você faz pra transferir seus reais Pra dentro da Binance E da Binance mandar pra dentro da sua corretora Pode ser tanto a FBS Como a Roboforex No vídeo eu ensino transferir pra dentro da Moneta Markets Mas o processo é o mesmo, tá, pessoal? Então já fiz o saque aqui na conta Então ficou nesse momento com 113 dólares Então vamos ver como que fica isso lá Dentro do MetaTrader, pessoal Então aqui dentro do MetaTrader Ficou dessa forma Agora ficamos com 12.246 Então lá na corretora aparece um pouco menos que isso Por causa desse valor Menos esse valor de rebaixamento da conta Então o que aparece na corretora É o saldo que vocês podem sacar no momento, tá? Aqui no histórico da conta A gente consegue ver também Pegar aqui o histórico do dia A gente já consegue ver ali o nosso saque, pessoal Ok Vamos puxar aqui Então já apareceu aqui, ó Menos mil de saque Que seria 10 dólares na conta Cent, né? Então ficou dessa forma, pessoal Então a partir de agora É risco zero aqui nessa conta Estamos operando 100% Com lucros na conta, pessoal Já tiramos 100% do capital investido, tá? Então a partir desse vídeo Vocês já sabem que tudo que tem aqui na conta é lucro Não tem nada aqui mais do meu capital investido Certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem Deixem nos comentários desse vídeo Que é mais fácil pra mim responder vocês, tá? Muita gente entra no grupo Fica perdido Não encontra robô Vai lá no meu PV perguntar coisas Que eu já estou falando no vídeo Então por favor Deixem suas perguntas nos vídeos Porque é bem mais fácil Para eu visualizar a sua pergunta, tá? Só lembrando que links importantes Na descrição desse vídeo Como as corretoras que eu utilizo aqui no canal Link de VPS Que é onde eu deixo meus metatraders ligados Aí 24 horas por dia Sem nenhuma interrupção Sem ter queda de energia Sem queda de internet Todos os meus metatraders com os robôs Ficam em VPS, tá, pessoal? E dessa forma também a gente não força muito Nosso computador, né? Tem um link também do nosso grupo do Telegram Pra vocês fazerem o download De todos os robôs aqui do canal Como esses 5 robôs Com os meus setups Aqui da série dos 5 robôs Tem um link do meu Instagram Também pra quem quiser seguir a página Saber novidades do canal E quem gostou do vídeo Deixa o like Deixa um comentário Que isso ajuda bastante Então fechando o vídeo aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Até a próxima Um forte abraço a todos Fui Tchau 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 Tchau